Nos dias de Assuero, rei da Pérsia, os judeus levados em cativeiro para a Babilônia estavam espalhados por todas as províncias do leste. Inclinem-se! Havia entre os príncipes alguns que odiavam os judeus, porque não se inclinavam diante de ninguém, mas adoravam somente a seu Deus. Assim era Mardoqueu. Majestade, nobres desta corte... O rei confiava no conselho dos príncipes e sábios, pois esses eram dias perigosos. Para a sua proteção, decretou-se que ninguém, fosse qual fosse sua posição, podia aproximar-se do rei sem ser chamado. Eles não cumprem tuas ordens, nem os decretos desta corte. Inclinam-se somente a seu próprio Deus e colocam... No terceiro ano do seu reinado, Assuero foi aconselhado a divorciar-se da rainha Vaste. Depois de procurar em todas as províncias do reino, encontrou uma bela jovem com quem se casou. E assim subiu ao trono a rainha Esther. Há um Deus que ninguém viu e de quem não há provas. Você faria o quê, Ramã? Se bem parecer ao rei, decrete-se que todos os judeus sejam exterminados. Que se destruam, matem e façam perecer a todos os judeus, desde o jovem até o velho, crianças e mulheres, e que se saqueiem os seus bens. Depois de ler o decreto e saber o que se passava, Mardoqueu rasgou as suas vestes e vestiu-se de saco e de cinza e lamentou-se amargamente com todos os judeus. Ela é muito boazinha, não dá trabalho. Oi, Esther. Você é Mardoqueu? Parente da mãe de Esther? Sobrinho de seu pai. Esther é minha prima. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Esther, já chegou a hora. Amo você, Maduquil. Você foi um bom pai para mim. Vou sentir saudades. Vou procurá-lo sempre junto à porta. E eu estarei esperando. Seja sábia. E não revele sua linhagem. A CIDADE NO BRASIL Não, 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 não. Tem um homem. Está de luto. Parece tão triste. Talvez tenha perdido algo. Ou alguém. Deve ser judeu. Está vestido como os hebreus. Está vestido como os hebreus. Minha filha, um mal infiltrou-se na corte do rei. Ramã ganhou a confiança do rei e ofereceu dinheiro para o tesouro do rei em troca da destruição dos judeus. Amém. Matoquil, não veja a gravidade do que me pedes. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que todo aquele que chegar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, é sentenciado à morte. Salvo-se o rei estender para ele o centro de ouro. Nestes trinta dias não fui chamada para ir ao rei. Majestade, esta é a resposta de Mardoquil. Se de todo te calares neste tempo, então tu e a casa de teu pai perecereis. O que ele quis dizer com a casa de teu pai? Isso é tudo? Não. Ele também disse, Quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Ele também disse, Ele também disse, Você foi um bom pai para mim. Chegou a hora. Vou procurá-lo sempre junto à porta. Digo-te que procures o rei. Quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Hatá! Mardukil, vai, ajunta a todos os judeus que se acharem na cidade e jejuai por mim. E não comais nem bebais por três dias, nem de dia, nem de noite. E eu e minhas servas também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. E, se perecer, pereci. Aconselhem-me. Únam-se. Fiquem unidos. Sejam fiéis. Fiquem unidos. Fiquem unidos. Fiquem unidos. É fato comprovado que os limites de nossa cidade estão sendo tomados por uma influência que ameaça a própria existência e o futuro do reino. É preciso eliminar essa praga aos chamados judeus. Eles não obedecem a vossas ordens e aos decretos desta corte. Inclinam-se somente perante seu Deus e colocam-no acima de vossa suprema majestade e poder. Informação essa que recebemos... Sozinho Ece inocente A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.